No Brasil, a boa aparência durante muito tempo foi regida por um padrão, por um estereótipo branco, né? Do cabelo liso, dos traços mais finos, e hoje em dia as pessoas com a informação, né? Entendem que você não pode mais falar que a pessoa tem que analisar o cabelo para ter boa aparência, ou que a pessoa não pode dar seu cabelo crespo. Cabelo é muito importante para a mulher, de forma geral, até para a mulher, né? Não é uma futilidade como as pessoas acham, né? É realmente uma questão muito importante para a gente, né? Tem uma pressão da mídia muito forte em cima disso. O Brasil é mais de 50% negro, é formado por mais de 50% de negros. Sendo que o padrão de beleza imposto pela mídia é branco. É o padrão da Gisele Bint, que tem uns cachos ondulados, louros, que nem é de verdade. Se para uma pessoa branca, que tem o cabelo liso, ondulado, já é difícil de chegar, imagina a mulher negra. Então, isso é muita castração com a gente. O nosso cabelo não é estética, não é moda. O nosso cabelo é a nossa identidade, é a nossa raça, é tudo o que a gente tem. Você é lisa, você tem uma história por dentro disso, por trás disso. Então, assim, quando eu decidi participar da transição, foi muito difícil porque eu me conheci lisa. E eu tentei me olhar no espelho e me aceitar. Falar assim, eu sou negra, eu tenho descendentes, eu tenho uma história. Então, assim, eu tenho que mostrar a minha história, eu tenho que mostrar o meu cabelo. Eu acho que ainda falta um pouco, mas estamos no caminho, sabe? E, assim, para as crianças, hoje em dia, é muito favorável porque temos imagens, temos personagens de desenhos que têm meninas negras, têm mulheres com cabelo afro, homens. Mas eu acho que o exemplo vem muito de casa, dos pais, e muitos pais hoje procuram como cuidar do cabelo dos seus filhos. Eu brinco que eu não via negro na rua. Eu achava que o Brasil não era muito negro, não, sabe? Eu nem moreno, né? É. Falo. Porque você não via os cabelos crespos na rua, os cabelos cacheados. A gente tem que aparecer, as pessoas têm que começar a se acostumar. Ah, você tem negra na rua, que lindo, que bonito, existe negra? E o cabelo é crespo, o cabelo cresce para cima? Muitas vezes, sim, é isso. Hoje em dia, a gente perdeu realmente, além de perder o medo de falar, ou até mesmo se inibe por essas questões que ardem o mimimi, todo o corpo do racismo, toda essa conversa, a coisa já tomou um espaço que, assim, é inevitável. Então, assim, as pessoas têm que, vão ter que lidar com isso no dia a dia delas. Se não era uma coisa comum, vão ter que passar a aceitar, porque vai viver menos. E aí E aí E aí